Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, e prestem dando um clique neste link onde eu estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para testes do ano precisando de insuficiência, testes do ano para concurso público na parte que cai em contabilidade, você pode estar acessando aqui o canal sempre para poder estar esclarecendo as dúvidas. O meu contato no Facebook é facebook.com.br contabilidade.tv, o e-mail é o contabilidade.tv.hotmail.com. Pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver uma questão pedida pela Kelly Machado, questão número 22, prova do ano de 2013, segunda prova de bacharel, o assunto é contabilidade e custos. Eu lembro que quando eu fiz contabilidade e custos na faculdade, foi bem difícil entender. Por mim, eu acho que a matéria mais difícil depois de estatística, pelo menos foi as minhas maiores dificuldades. Custo, todo mundo sabe que é difícil mesmo. Mas a gente está aí para tentar esclarecer as questões e tentar facilitar, ou pelo menos deixar menos difícil, esse assunto tão complexo. Vamos resolver a questão juntos. Uma sociedade industrial produz dois tipos de produtos. Tem a camisa e a calça masculina. A produção se dá em dois departamentos, corte e costura. Sua estrutura de custos em determinado período foi a seguinte. Custo direto referente aos produtos. A calça custou R$ 126 mil de custo direto. A camisa custou R$ 54 mil de custos diretos. Os custos indiretos de produção, como os dois produtos, os custos indiretos de fabricação, aluguel foi R$ 6.500, que a gente vai ter que ratear, vai ter que distribuir para os produtos. E a energia elétrica foi R$ 5.800, que a gente também vai ter que fazer o rateio, vai ter que estar distribuindo aí, entre a calça e a camisa. Outros dados coletados no período. Área de consumo de energia de cada departamento. O departamento de corte tem uma área em metros quadrados, de 195 metros quadrados. O departamento de costura tem 455 metros quadrados. O total é de 650 metros quadrados. O consumo de energia em quilowatts hora, do departamento de corte, é 108. O departamento de costura é 432 quilowatts hora. O total é de 540. Esse 540 nada mais é que a soma do 108 com 432. E o 650 nada mais é do que a soma do 195 com o 455. Dando o total aqui do lado direito. Continuando o exercício, a empresa utiliza o critério de departamentalização para alocação dos custos aos produtos. Essa informação aqui é muito importante. Continuando. O aluguel é distribuído de acordo com a área e a energia elétrica é distribuída de acordo com o consumo de cada departamento. Os custos departamentais são distribuídos aos produtos nas seguintes proporções. A calça vai 40% para o departamento de corte e 30% para o departamento de costura. A camisa é 60%, no departamento de corte e 30% para o departamento de costura. A quantidade de produção, eles produzem 10 mil unidades de calça e 7 mil unidades de camisa. Considerando que a empresa produziu no período 10 mil calças, o custo de produção de uma calça apenas é de... Então já deu para perceber que é uma bucha aqui, é um exercício complicado. Esse tipo de exercício eu recomendo você, no exame de suficiência, pular ele. Pular ele e não fazer não. Eu estou brincando, gente. Só que é assim, fala a verdade, falando sério aí. Eu recomendo você pular ele, faz as outras mais fácil. Depois você volta nesse aí, se você tiver tempo, para poder fazer ele com mais calma. Porque é um exercício aí que está no número 22, e ele pode te tomar muito tempo. E se ele te tomar muito tempo, aí depois você vai ficar desesperado para fazer as questões seguintes, no final da prova. Então pula ela, ganha um tempo aí, aí depois você volta nela e faz. Eu, pelo menos, recomendo fazer isso. Já deu para ver que ela é bem grande, mas vamos resolver juntos então aí. Bom, para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado, e do lado direito a solução. E eu vou estar explicando passo a passo como que foi feita a solução, para poder estar chegando aí na resposta. Depois eu peço que vocês peguem, repitam aí, com o vídeo pausado, para poder aprender e fixar bem. Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ter que saber que os custos indiretos de fabricação, o aluguel é distribuído pelas porcentagens da área. Ele diz aqui que o aluguel é distribuído de acordo com a área. Está aqui. Como que a gente faz então essa distribuição do custo indireto do aluguel pela área? A gente vai ter que pegar e usar essas áreas em metro quadrado. A gente sabe que o departamento de corte tem 195 metros quadrados. O departamento de costura tem 455 metros quadrados, dando um total de 650. Então é desse número aqui, desses números aqui, que a gente vai ter que fazer a base da porcentagem, tirar o rateio. Como que eu fiz aqui? Copiei primeiro, 195, departamento de corte, 455, departamento de costura, dando um total de 650. Daqui a gente vai tirar a porcentagem. 195 metros quadrados equivale a quantos por cento de 650? Ele vai equivaler a 30%. Como que eu fiz esse cálculo? Você vai pegar 195 e dividir por 650 na sua calculadora. Você vai chegar em uma total de 30%. Aí depois, o departamento de costura é a mesma coisa. A gente tem 455 metros quadrados. Dividiu pelo total de 650 metros quadrados, essa resposta é de 70%. Então, do total de 100%, 30% equivale para o departamento de corte e 70% equivale para o departamento de costura. Com essas porcentagens em mão, que a gente vai estar fazendo o rateio do valor de 6.500 de aluguel. O que a gente vai fazer é o seguinte, vai pegar 6.500 vezes 30%. 30% então, desses 6.500 do aluguel, ele vai ali para o departamento de corte. E o restante vai para o departamento de costura. 6.500 é o total de aluguel e 70% vai para o departamento de costura. Sendo assim, 4.550 para a costura, 1.950 para o corte. Vai dar um total ali de 6.500, né? Ele tem que bater aqui. Essa soma dos dois números tem que bater. Tem que dar 6.500, porque é 100%. Aí, continuando aqui. No consumo de energia, é a mesma coisa que a gente vai fazer o rateio. A gente vai distribuir pelas porcentagens, só que usando essa coluna aqui, né? Do consumo de energia em kWh. Primeiro passo que a gente faz, então, aqui, a gente copia, né? Departamento de corte, ele gasta aí 108 kWh. Copiamos. Aí, o departamento de costura, ele gasta quase 132 kWh. E o total é 540. Desses números aqui, a gente vai fazer as porcentagens, né? Vai ver quantos que cada departamento gasta em porcentagem para poder, então, lá na frente, fazer o rateio do valor. Então, depois que a gente veio aqui e copia, a gente vai fazer as porcentagens. 108 kWh equivale a quantos, né? De 540 kWh, que é o total. É simples, é uma conta simples. Basta você pegar, dividir o 108, né? Departamento de corte, pelo 540, que é o total, né? Dos dois juntos. Então, 108 dividido por 540 vai dar aí 20%. Aqui tem que dar 80% pela diferença, né? Departamento de costura. Mas, o cálculo também é igual. Você vai pegar, né? 432, que o departamento de costura gasta, e dividir pelo total, de 540, né? Que é a soma dos dois. Sendo assim, você vai encontrar a porcentagem de 80%. Portanto, né? O departamento de corte, ele gasta 20% de energia. E o departamento de costura gasta aí 80% da energia. Com essas porcentagens em mãos, agora a gente pode fazer o rateio. Como é que a gente faz o rateio? A gente vai pegar aqui o valor total da energia elétrica, né? Que ele fala que o custo indireto de produção para os dois produtos é de 5.800. A gente vai pegar, então, 5.800 vezes 20%, que é o departamento de corte. Vamos chegar em 1.160. E o departamento de costura, a gente vai pegar o valor total de 5.800, que gasta energia elétrica, os dois departamentos, e multiplicar por 80%, que é a parte equivalente do departamento de costura. Vamos chegar no valor de 4.640. A soma dos dois, né? 4.640 mais 1.160, tem que dar o total de 5.800. É lógico, né? É 100%. Daí, então, agora a gente vai ver quantos que cada departamento gastou, né? O departamento de corte, ele gastou ali em aluguel 1.950, né? E o departamento de corte gastou em energia elétrica 1.160. Somando os dois, a gente vai chegar aí no valor de 3.110, que é a soma dos dois, né? O departamento de costura é igual. A gente vai somar aqui o valor de 4.550, que ele gasta em aluguel, e vai somar mais 4.640, né? Que ele gasta aí em energia elétrica. Então, a soma do departamento de costura é esse valor de 4.550, né? Mais 4.640. Dando o gasto aí total do departamento de costura. Esse 12.300 aqui, ele é a soma dos dois, né? É a soma do total do departamento. Tem que ser a soma de 3.110 mais 9.190. Vai dar aí o total de todos os departamentos. Nossa, que complicado, hein, Léo? É verdade. Eu falei com essa questão aqui, não é fácil de fazer, né? Tem que fazer bastante rateio, tem que estar saindo muita informação do exercício. Mas vamos continuar aqui. Agora, fica mais fácil, né? A gente sabe que o custo direto da calça é no valor aí de 126 mil reais, né? A gente copiou aqui apenas, o valor lá de cima. 126 mil reais. O custo da calça vai ser o quê? A soma do custo direto mais o custo indireto de fabricação. Quanto que a gente gasta aí de custo indireto de fabricação? A gente gasta, né? Para a calça, ele fala que a calça é 40% do departamento de corte. O departamento de corte, ele é um total ali, né? Um total ali de 3.110. Quantos que é 40% de 3.110? É 1.244, né? Então, desse total do departamento aqui, da parte aí de corte, a gente vai colocar apenas 40% para a calça. Então, 3.110 que é o total, e 40% que é o que ele fala no enunciado, né? Que a calça, ela absorve ali do custo. Então, o total que vai para a calça ali é o valor de 1.244. E, né? Da parte de costura, do total de custo da costura, que é 9.190, a gente vai usar apenas 30%, né? Que vai para a calça. Então, 9.190 que é o total que gasta ali o departamento de costura. E vezes 30%, né? Que é o que o enunciado fala para a gente que gasta o departamento de costura. Vai dar o total de 2.757. Somando os dois aí, né? 1.244 mais 2.757. Vamos chegar aqui, né? Em 4.001. Somando aqui, então, o custo direto de 126.000 reais mais o custo indireto de fabricação da calça de 4.001 reais, vamos chegar a um total de 130.001 reais, né? E só que não é isso que ele pergunta para a gente. Ele pergunta quantos que é o valor unitário de cada calça, e não quantos que é o valor total que as calças gastam ali em custo. Então, é muito simples. Você vai ter que ver aqui, né? Que 130.001, né? É o total aí que a gente gasta em calça, né? De custo. E unitário, a gente tem que dividir isso pelo número de unidades, né? Então, vai ser para você poder achar o unitário, você vai pegar esse valor de 130.001, né? Dividido por 10.000 unidades. Aí você vai conseguir achar o custo unitário, que é 13 reais aí por calça. Então, a gente gasta 13 reais por calça. Gabareto letra A. E o total é 130.001 reais. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês revejam o exercício, né? E pode estar enviando um e-mail aí, né? Só que é um pouco complicado responder isso aí por e-mail, né? Eu peço que vocês tentem resolver mesmo pelo exercício aí, né? Faça uma vez, duas, três vezes, até entender. Passo a passo está aí. E se ainda assim não tiver jeito, aí você manda um e-mail aí que a gente tenta resolver. Dá um jeito nesse exercício. Contabilidade de custo é bem pesada aí na prova do Exame de Suficiência. Se você puder pular esse tipo de questão e tentar fazer no final, assim, com mais tempo, eu recomendo. Tenta fazer as mais fáceis primeiro, as mais teóricas. Depois, aí quando tiver quase garantido aí, você volta aí e resolve essa questão mais complexa. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu.